E a razão que me faz estar hoje aqui É que mesmo muitas vezes cercado por multidão Mas ainda assim se sentindo sozinho Eu nunca tive uma dúvida De que o meu melhor amigo Sempre esteve aqui Eu já me senti sozinho Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só Pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio Só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro Só pra não gritar Eu já me senti esquecido Não só por pessoas, mas até por Deus Eu já questionei se Deus Faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem Mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar Quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás E vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim Por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo O que eu venci Agora Com minhas próprias forças Eu não estaria aqui Até quando esteve em silêncio Foi pra me ensinar E quando testou meus limites Ele me fez avançar Tudo o que permitiu Foi para me moldar E me fortalecer E com Ele ao meu lado Eu não tenho mais o que temer Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui E eu sinto a presença dEle aqui E Deus sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite e de madrugada Deus sempre esteve Vamos juntos Sempre esteve aqui Nunca me deixou Ele sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu, de você, nunca desisti É a certeza de que Ele sempre esteve aqui Oh glória, eu sinto Ele aqui Ele é sua mão de meu Deus, eu só quero a tua presença Segura a minha mão e me leva, porque se tu estás comigo Eu não preciso de mais nada Não é de mais carro, mais casa, mais dinheiro A tua presença, a tua graça, é tudo que eu necessito Deus sempre esteve aqui A tua presença, a tua graça, é tudo que eu necessito